Há um Swami, na Índia, Swami quer dizer um monge, ele costuma dizer que nada pode trazer a paz duradoura, mas você já tem essa paz dentro de você se você deixar de perturbá-la. A frase no início parece controversa, parece que ela está de cabeça para baixo, mas olha como é simples. Se você realmente parar para refletir por um período de tempo, não acho que é uma reflexão de um dia, de um final de semana, que você já tem esse estado dentro de você, que o que você faz rotineiramente, diariamente, é perturbar essa paz. Com aquilo que você considera infortúnios, chateações, aversões a essas pessoas, aversão a outra, aquela fez mal para você, aquela está fazendo mal para a sociedade, aquela está fazendo mal para o mundo. Muitas coisas que não tocam diretamente a você, mas você sofre por elas mesmo assim. E aí entra nisso, você está perturbando uma paz que você já tem dentro de você. Então, acho que essa autoanálise, essa reflexão, é o quanto dos itens que eu cultivo como aborrecimentos, eu poderia começar a descartar, pelo menos temporariamente, como uma experiência, para você vai ver como a sua vida muda, porque a partir do momento que você já não está dominado por essa listinha, por esse checklist de chateações que você se apegou a conviver com ela, essa paz se apresenta muito mais facilmente. Vou te dar um outro exemplo, que é indiscutível. Toda noite você dorme. Por maior que seja o problema que você esteja vivendo, pelo mais doloroso, pelo mais cruel, pela situação mais terminal que seja uma doença, você encontra paz quando você dorme. Quando você acorda, você lembra do problema novamente. Eu trago esse exemplo porque é uma comprovação biológica de que você tem paz dentro de você, mudando a frequência das ondas cerebrais. E como se muda a frequência das ondas cerebrais? Com respiração consciente, com meditação, respiração consciente do yoga, com as posturas, você muda cientificamente, tecnicamente, a frequência de ondas cerebrais, que é o que acontece no sono. Uma mudança de frequência de ondas cerebrais e você bate na porta e a porta abre do quê? Dessa paz duradoura ou permanente que está dentro de você. Então é possível? Óbvio que é possível. Encontrar essa paz? Não. Reconhecer. Você não precisa nem procurar, nem encontrar. Ela está aqui. Se o sono pode trazer paz, por que a meditação não vai te trazer paz?